Fala galera, vídeo novo pra vocês, hoje com essa moda boa demais de Gustavo Toledo e Gabriel Secador de cabelo, espero que vocês gostem, de gostar, deixe aquele like aqui embaixo para fortalecer Se inscreve aqui no canal, vou deixar o link dos garotos também aqui embaixo, se você ainda não conhece Vai lá, se inscreve lá também, Gustavo Toledo e Gabriel, música boa demais Bora cantar assim, vamos lá Todo dia é igual Sai de casa sem dizer nada, nem olha na cara e acha tudo normal Mas eu te digo, se ainda pensa em ficar comigo, trate de mudar Até o jornal da manhã era interessante pra ficar na cama É igual café, se criava no cria do mundo e a moça do tempo, dizendo que a tarde era churrosa Com chinelo azul, pantufa cordiosa Agora se pensa, muda de roupa e vai se trocar no banheiro E o nosso relacionamento tá mais bagunçado que o meu cabelo O barulho do secador, deu interferência no amor E agora como é que faz? Você fica com a casa, eu fico com o costume de me deitar na cama, de sofrer pra caramba Eu não bota o show nada demais, Gustavo Toledo e Gabriel, manda a boa demais Agora se pensa, muda de roupa e vai se trocar no banheiro E o nosso relacionamento tá mais bagunçado que o meu cabelo O barulho do secador, deu interferência no amor E agora como é que faz? Se for pra separar Você fica com o carro, eu fico com o ciúme Você fica com a casa, eu fico com o costume de me deitar na cama, de sofrer pra caramba Você fica com o carro, eu fico com o costume de me deitar na cama, de sofrer pra caramba